Ela curte um rap, um funk, um zamba, intelectual, essa mina lenite Ela me afronta em qualquer treta, nós num lugar afrodisíaco na cama Ela é afrodite, como não me apaixonar pela morena, calça larga como Se não bastar, se ela bota um decote, mulher bonita mexe com meu coração Agora entendi a situação do seu Jorge, bem Jorge Demorou, aí, vou puxar aquele grito, quem mais já sabe, certo? A cara do Santa Cruz tá na casa, certo? Antes de tudo, Pomp Trem Gang é a banca do vagão, ó Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Não demorou, não demorou, não demorou, aí, tio De novo vocês, já deixa eu falar, nessa mina que citou o santa e nunca comou lá Aê, tio, sabe que esse é o proceder, esse eu conheço, colou, mas colou só pra perder Eu colei lá só pra perder, mas com certeza não foi pra você Até porque, se você acha bem macho, eu perderia pra você se seu nível não fosse tão baixo Seu nível é baixo, da hora Mas sinceramente, aqui o Salvador te apavora Pode ser baixa a batalha há 12 anos de tradição Pergunta lá, quem que é o atual campeão? Aê, eu já fui no santa sim e lá tem vários milhão Mas só que de todos os MC tu é consegue ser o pior Sabe por que? Você se é pruma, ser MC bom não quer dizer que só ganhou uma Demorou, não ganhei só uma, eu era ruim Mas sinceramente, sabe, nessa pita eu já fui Eu era ruim, mas eu fui esforçado Não é feliz por ganhar uma, é feliz por sonho realizado Que sonho realizado? E agora tá tendo postura de emocionado Até porque, mano, deixa eu te falar Você já ganhou o santa cruz Eu ganhei a aldeia, aqui tu tem rapá Aê, suave Se você fosse esperta, respeitava a tradição Respeito a aldeia, mais uma coisa eu vou falar São 12 anos, eu te explico na sessão Se não tivesse santa cruz, hoje nós não estava a rimar Nós não estava a rimar Mas só que eu tenho que te uma coisa pra explicar Até porque você tá sendo covarde Não importa o tempo de batalha Isso é a criatividade e a vontade Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá para cima do Salvador Lia Vamos para o Salvador Vamos para o Salvador Quem gostou das rimas da Lia Vamos para a Lia Quem gostou das rimas da Lia 1 a 0 Lia Lievski, certo Eu acho que dava pra conta Quer que conta? Satisfação, hein? Ei, vou puxar o grito da batalha, hein? Mas é o índio mais pesado da tribo que incendeia, isso é batalha! Isso é batalha! Mas é o índio mais pesado da tribo que incendeia, isso é batalha! Isso é batalha! Ei, se liga que há conquista no pico. Quer que eu fale da Santa Cruz, eu vou falar da Eurico. Sabe por que te explica essa levada? Você sinta o Santa Cruz, mas quando você apareceu na minha quebrada? Ele nunca apareceu, o corre dele é outro estado, você não compreendeu? Eu tava na CT e eu vim pra te explicar, tira tiro toda semana e na batalha, você tava lá? Tinha tiro toda semana, só que você sabe que agora essa é a treta. Mas você sabe que essa é a minha letra, né? Tiro toda semana, tô atirando escopeta por letra. Escopeta por letra, eu vou rimar. Funda-se agora da onde veio o lugar. Só vamos batalhar, fazer uma rima boa. Eu espero que eles também esperem da sua pessoa. Ei! Ei! Ai, 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 ai. Espera da minha pessoa, mano. Por favor, esse é o proceder. Fazer o quê? Expectativa. Quem tá criando é você. Essa é a diferença, entendeu, mano? É assim. Eu não vim pra agradar você, eu tô fazendo aqui por mim. Aí você vê diferença que manda bem. Até o Cristo pode ter expectativa em você. Nem você tem. Aê! Tá suave? Se liga voluntário. Eu sou do tipo de MC que respeita os adversários. Respeito o adversário. É bang bang. Eu tô te respeitando. A diferença é que é batalha de sangue. Mas tu vem. Se liga que ao proceder eu te bato em sangue e queima o que você quer fazer. Quero fazer sangue e tema nenhum sou verso. Pra salvar na última rima e ficar perplexo. O tema é apartheid. Se liga é coerente. Eu sou o Mandelho. Aparto as rimas da sua mente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Barulho para as rimas da Levisky. WM. Mãos para Levisky. Relaxa, relaxa. WM. Levisky em linha próxima a fazer.